Tu, que tudo renovas e consertas, e que em tudo pões vida em abundância, talvez pudesses dar-me além da ânsia, maior por sobre todas as ofertas. A graça é de rezar entre as despertas feridas, que a descrença e a circunstância abriram, umas mais sem importância e as outras que ainda trago tão abertas. Mas eu sei, Senhor meu, eu bem sei, que um tanto do que peço não te cabe dar-me, mas mais a mim sacrificar-me, mas se sou fraco, palperno e sem vontade de exercer a liberdade, a quem mais posso ir para curar-me? Amém. Amém.